Muita polícia, mano E aí, Pedrinho, tá me ouvindo aí? Tem um policial lá, viu? Tá me ouvindo? Ô, louco Ô, tô te ouvindo Calma, 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 rapaziada Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela Todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão Marcha Salve, rapaziada Boa panoite aqui na voz Demorou, rapaziada? Iniciando mais videozão de vida real pra vocês Demorou, mano? Tá chegando o canal agora, rapaziada Já desce aí Já deixa o like Já se inscreve Ativa o sininho Demorou, família? E segue o Instagram que tá aparecendo na tela Fechou, rapaz? Seguinte, mano Quer receber um salvão aqui no vídeo Que eu falo o seu nome, certo, mano? É muito fácil, família Baixa aí o Kaoi e o TikTok, certo, mano? Os dois tá aparecendo na tela, família Baixando É muito rápido No vídeo de amanhã Seu salve já vai tá aqui, certo? Eu vou deixar um salve aqui pra rapaziada, mano Que baixou Um salve pro Rodrigo da Silva Rocha Um salve pro Samuel Filho Silva E um salve pro Rodrigo Alexandre E um salve pro TLX Guizinho Certo, mano? Então, rapaziada Se você quer receber um salvão aqui no canal Baixa aí o Kaoi e o TikTok Vai tá me ajudando E além de você baixar e ganhar um salve aqui no vídeo Você ainda ganhou uma grana aí Pra você comer um bagulho e qualquer fita Demorou, rapaziada? E ó, seguinte Se você for na tropa do Tiquinho Já comenta aí Tropa do Tiquinho Só quem for da tropa Porque esse vídeo é louco Tô voltando da prisão Já tô voltando Metendo vídeo, certo? Então, mano Já vamos meter macha aí, certo? Tropa do Tiquinho Que eu vou tá escrevendo um comentário Pra fixar aí no vídeo E dar um amê Demorou, rapaziada? Então vamos tacar a macha E aí, certo? Tô aqui em Gomas aqui Tô com meu parceiro Pedrinho Não sei onde que esse maluco foi parar Ele tava... Olha ele ali Ô, parceiro Cortou o pneu naquele buraco Que nós passou, mano? Olha lá a favela Boa, filho Tô Tava apertando o para... Não, não Sabe o que que é? É que tem um parafuso Naquela hora que nós passou No buraco lá, tá ligado? Tipo assim, tinha um parafuso Que ele tava meio solto É, o borrachê não apertou tudo, mano Nossa, isso aí é perigoso Ainda bem que tinha mais... É Ainda bem que é cinco parafusos Um só tava solto Ainda bem, mano Nossa Aí eu tô apertando aqui agora, né, parceiro? Mas tá suave Só que tava folgado mesmo, mano Sim, se fosse só um parafuso, parceiro Nós tínhamos ficado sem roda, você fala? Vixe, eu não Sai fora Ué O carro O carro, né? O carro, que nóis Então Se um carro arranca uma roda correndo, filho Não tem que ficar vivo, maluco Tá chapando, filho Mas aí, parceiro O bagulho é o seguinte Chega aí, chega aí Chega aí, que eu não mando Eu nem posso contar muito bagulho aqui Tá vendo essas veias que tá passando aí? É tudo vizinha fofoqueira É tudo fofoqueira Vamos lá pra trás Vamos lá pra trás Encosta aqui Deixa eu falar um bagulho pra você, parça Ó, tá de dia, rapaziada Acabou de manhecer Aí, parceiro Hoje é o dia, entendeu? Vai lá buscar aquela moto roubada Aquela moto roubada que ficou lá no pátio Aí esqueceu da moto A pretinha foi A gente não vai buscar, não Lembrei agora O bagulho vai ser o seguinte, mano Nós vai pegar, parceiro Vamos meter macho Vamos ali na mata ali, certo? Vamos pegar uma moto roubada Nós vai nós dois numa moto Chega lá, você vai ficar me esperando Me dando cobertura Eu pulo e pego E nós mete macho Demorou, meu parceiro? Nós mete macho, parceiro Porque você tá ligado Que quem tá é nós na fita, né, velho? Ótio, ótio Qualquer fita que não gostar Pode gritar, filho Grita Esquece Quem tá é nós, parceiro Vamos encostar ali Vamos encostar ali Vamos de jeta, parça Eu gosto de parar lá de jeta Eu não gosto muito de moto Vamos, vamos de jeta Entra aí Pera aí, pera aí Deixa eu tirar a sua moto daqui, filho Vai que alguém passa aí Queira bagunçar Dá ré, dá ré no carro Pera aí, não entra aí atrás não, hein Entra aí no jetão, hein Pera aí, oxi Pera aí Vai entrar e atrai Olha que cara, mano É, eu te derrubo Aí você vai ficar pensando outra coisa Vamos meter macho Se liga, rapaziada Do jetão, mano Fala De ladrão, filho Você tem que ser mexendo Na caixa de direção Já desse carro, parceiro Ah, mano Tem que mexer, mano As moças cinéticas Tá ruim Tá zoado esse jetão, parceiro Mas é isso, mano Vamos meter macho Esquece, filho Tô nem aí Vamos meter macho Tem que levar no mecânico, filho O quê? Fala, filho Vai que você fica sem roda, filho Vai que você fica sem roda Tem que te mandar arrumar, né, bobo Se não ficar sem roda Eu pego a sua emprestada Oxi, sai fora, rapaz Vamos meter macho Olha, rapaziada Depois vocês acompanham Lá no canal do Pedrinho, mano Foi no peão no morro ali, rapa No vídeo dele Eu logo arrastei uma loirona Loirona tatuada Turbinada Fala, Pedrinho Bicho é desenrolado Bicho é desenrolado Mandei a ideia na loirona Esquece, filho Esquece Quem tá é o tico louco, rapaz Tu é porreta mesmo, hein, doido Eu falei Rapaz, mano Vamos meter macho, meu parceiro Esquece Tu é porreta mesmo, hein, doido Porreta Mas o bagulho é o seguinte, parça Ó Nós vamos pegar essa moto lá no pátio Mas tem que ser bagulho rápido Porque é o seguinte Tem que ver se tem polícia Você nem pula, parça Pra te comprometer Porque eu acabei de ser Mano, de ser solta, tá ligado? Vai com o polícia O que? Fala Vai com o polícia o que? Não é melhor Vai com o polícia É porreta lá também Que pega Tu tá engasgado com o ovo na boca E toda hora, hein, mano É, maluco Vamos meter macho Eu não, filho Acho que é o bluetooth Lá o sinal É o sinal Ixi, demorou então Vamos cortar aqui Vamos pegar uma moto Não vai de que moto, mano Tem que ser uma potente Pra voltar Vamos ver uma aí De Ronald Vamos de Ronald Você mancha tocar Ronald Na volta? Vamos de Ronald Que, mano Daqui pra... Claro, né, filho Daqui pra lá Eu vou meter macho, mano Deixa eu fechar a porta do carro Vambora, vambora Você sai nem e fecha a porta do carro, né Ô, Banguel Vambora, vambora É que lá em casa não tem geladeira, mano Vambora Por quê? Vamos meter macho E é isso, mano Você não entendeu, não? Você tá me escutando, não, Banguel Eu tô, parceiro Você aqui não tá me ouvindo aí, tio Ô, parceiro Eu tô me escutando, parceiro Mas o meu bruxo não tá cortando, não, né Não, não Acho que você tá com muita seira no ouvido, mano Vamos meter macho, rapaziada Segura, Felipe Só segura, parceiro Que nós tá a milhão, filho Mentendo macho pro pátio Só segura aí O vento na boca dele O vento batendo na boca dele Ainda bem que é o vento Segura, filho Segura que nós tá feita de 80, maluco Vamos meter macho Nossa Ô, mano Oi, você tá quietagem de que banquero Segura, segura, parceiro Nossa Nós andou agora, hein, parceiro Do nada já tá na cidade, filho Do nada Rapaz, mano Coitado do motor da Robert Ah, tá ligado Surrado, né Do nada Do nada eu apareço no pátio Eu não entendi porque você falou Por quê? Eu não entendi porque você falou É porque lá em casa não tem geladeira Ah Peraí, peraí Nossa Se liga, Pedrinho O tanto de polícia Oxe, os caras abriu o portão, mano Olha lá Olha lá dentro do pátio É o sensor Sai daqui O tanto de polícia que tem ali, mano É o sensor Eles vão ver nós, filho Nossa Se liga Vixe, os cabos é porreta, viu? Vai Ó, viatura Olha lá a moto lá, rapaz Vamos pular Olha lá, Tico Vamos lá na porta Nossa, Tico Nossa, Tico Parece a moto longe, filho Essa moto sai muito barulho Eles vão escutar Pera, peraí Vou desligar a moto aqui, filho Desliguei O bagulho é o seguinte, ó Mano Desliga aí Desliguei, desliguei Se liga O bagulho vai ser o seguinte Você fica aqui, parça Fica aqui perto do portão Eu acho que esse portão tem um sensor Ele vai abrir, mano O bagulho é o seguinte Eu vou pular lá Eu vou tentar ligar a moto direto Eu vou meter macha Macha Olha o capucheiro Você é louco, parça É que ele troca com tanto de polícia Você acha que é o quê? Você é pediássio? Eu vou pular lá, parceiro Certo? Nossa Eu vou pular lá Falou, fica aí Você viu o capucheiro ali? O espingar do nada? Eu vi, eu vi Me espera aí, me espera aí Me espera aí, parceiro Vai, vai Me espera aí Nossa, rapaziada Deixa eu ver Ave Maria Tem muita polícia, mano É, Pedrinho Tá me ouvindo aí? Tem um policial lá, viu? Tá me ouvindo? Ô, louco Eu tô te ouvindo Tem um policial Demorou, demorou, demorou Deixa eu pular aqui, rapaziada Deixa eu pular aqui no mato Aí, pulei, pulei Tô dentro do pátio, mano Na hora que eu passar no portão aqui Os caras vão me ver, mano Vai me ver na hora que eu passar no portão Deixa eu pegar um Nossa, olha aí Olha o tanto de polícia, rapaziada Vai logo, tio Vai logo, tio Vai, vai, vai Vai, ele me viu Nossa, rapaziada Deixa eu pegar a moto Deixa eu ligar essa moto Olha, ele vira, ele vira Nossa, rapaziada Liguei, liguei, liguei Vambora, vambora, pedrinho Nossa Vambora, fio Tico, corre, acelera Que ele tá vindo Nossa, família Peguei a motinha, mano Nossa, aí Vou bater, vou bater Vou bater na sua conta, filho Vambora, fio Nossa, rapaziada Eu vou cair pro meio Mano, vou pegar o esgoto Calma, filho Tá em choque, mangueira Você elogou os caras vindo aí, louco Tô em choque, é Nossa, mano Já desce aqui no esgoto Nossa, vai, 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 vai Vambora, vambora A polícia tá vindo, parceiro Fica moscando aí Que você vai ter o seu, parceiro Nossa, família Deixa eu ver uma saída Nossa, eu fiquei entrando no lugar sem saída Você tá que nem tonta, é, mano Girando tudo Tá igual barata, tonta Você fala Nossa, mano Nossa, parceiro Nós tá num bagulho sem saída, já Eu tô girando Vem, segue o pai, mano Vai Nossa, mano Eu queria cair no esgoto ali, mano Que bagulho sem saída Segue o pai Já vira aí, já vira aí Já tô ligado Aqui, aqui, ó Costa Vamos entrar lá pra dentro do lava-rápido Caique lá, mano Pra dar uma baixada Encosta, filho Só me segue Nossa, rapaziada Quase caí, mano Nossa, família O bagulho tá louco, mano O bagulho tá louco Você é louco, família Nossa, mano Pedrinho sumiu, mano Pedrinho sumiu Ficou pra trás, família Nossa Acho que eu vou encostar aqui na goma do Bruno Diferente aqui, mano Na quebrada Vou deixar a coelha abaixar Depois eu levo a moto Toca pra lá Aqui, ó, mano Vai ter helicóptero procurando nós Boa, filho Boa, filho Tá me escutando, filho Tô, tô, pai Tô vendo você vindo aí, parço Deixa eu encostar na goma do Bruno Diferente aqui, mano Nossa Nossa Cê é louco, Pedrinho Entra aí, entra aí, parço Entra aí Já abre o portão pra mim entrar Entra Nossa, mano Essa foi por pouco, hein, mano Aqui as polícias não vêm não, filho Atrás não Eu já despistei Esse vídeo merece muito like Fala aí Essa foi, hein, mano Mas aí, rapaziada Eu vou deixar esse vídeo por aqui Certo, mano Quem gostou, deixa o like Deixa o comentário Certo Tamo junto E é nóis Passa no canal do Pedrinho E um forte abraço Fui